O Nivaldo é morador do conjunto Henrique Berger e ele está reclamando. Segundo o Nivaldo, o bairro está esquecido. São o mato muito alto, as árvores que tiraram, ficaram de plantar uma zarvinha, plantaram uma e ainda falta um pouco. A rua toda emburacada, a entrada aqui do Henrique Berger, uma quiçaça de uma altura de quase um metro e meio e mais algumas coisas aí. Você falava também sobre o parque infantil que está meio abandonado, né? Totalmente abandonado, os brinquedos tudo quebrado, as criançadas aqui do jardim que tem que brincar na rua, é terrível. Depois que você participou do programa Comunidade Hoje, eles vieram aqui, estão fazendo o corte da grama, mas não é só isso, né? Não, não. Eles estão fazendo o corte, mas tem o parque que tem que arrumar os brinquedos, tem que... a rua, olha a situação da rua, né? Ontem mesmo aqui embaixo ali um carro foi virar ali, entrou num buraco ali, teve que empurrar para sair. Está feio mesmo a coisa. Você sente que o bairro é meio esquecido pelo poder público? Totalmente esquecido. Esquecido porque eu já moro aqui, eu acho que há uns sete meses. Está nessa situação, está feio mesmo, abandonado. O que vocês esperam então? A gente espera agora do poder público uma atenção melhor aqui para o nosso bairro. Entramos em contato com a Prefeitura, que afirmou por meio da assessoria de imprensa que reparos no asfalto estão previstos para acontecer em breve. As árvores que deveriam ter sido replantadas também estão entre os objetivos do poder municipal. Ainda de acordo com a assessoria, o parquinho será revitalizado em fevereiro. E em relação à iluminação, a responsabilidade, segundo eles, é da Coppel.